Em protesto pela paralisação das aulas, os manifestantes interditaram por algumas horas a rua em frente à escola Antônio Vilhena, no CEDERI 1. Segundo os participantes da manifestação pacífica, ocorrida na tarde da última quinta-feira, os alunos da instituição de ensino, que residem em diversas localidades da zona rural, estão sendo prejudicados por falta de transporte escolar. Estudantes, professores e pais de alunos reivindicam melhorias no transporte escolar. Faz mais de duas semanas que os ônibus escolares não estão rodando regularmente. O que acontece? Um dia é falta de combustível, outro dia não tem pneu, outro dia falta maquinário. Morador do loteamento São José, distante a 4 quilômetros do CEDERI 1, José Pereira, pai de alunos, está preocupado com os estudos dos filhos. De acordo com ele, um dos filhos chegou a chorar por não ir à escola. Vai um dia e outro não. Os alunos ficam sem estudar, ficam prejudicados. Situação não diferente de dona Marinette, moradora da comunidade Nova Esperança. Elas passam de 10 dias sem estudar. Ontem mesmo foi um dos dias que a minha, que vem, pega o ônibus 5 e meia para entrar na escola 7 horas, vem para a beira da estrada, se arruma, vem para a beira da estrada, o ônibus entra e simplesmente fala para ela, ó, não tem como lhe levar porque não tem combustível para vir lhe deixar. O que acontece? O aluno vem hoje para a escola, essa semana o professor faz um bom trabalho, já na outra semana o aluno passa 7 ou 8 dias fora da escola. Aí quebra toda aquela situação de aprendizagem que está sendo feita. Na manhã desta sexta-feira, um novo ato público será realizado por eles, desta vez em frente ao prédio da Prefeitura Municipal. Iremos fechar a escola Antônio Vilhena, enquanto não houver a troca dos ônibus, não houver a melhoria no transporte escolar, a escola está fechada. Em nota, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, esclarece que o serviço de transporte escolar oferecido aos estudantes da rede pública foi normalizado na manhã do dia 27. Os problemas no atendimento ocorreram por causa da suspensão do fornecimento de combustível por dois dos postos vencedores da licitação, sob alegação de que não conseguem acompanhar os sucessivos aumentos no preço do produto, apesar de a Prefeitura de Parauapebas vir honrando com o pagamento às empresas.